Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é Gabriel Cacau e hoje vamos continuar falando sobre porcentagem. Vamos lá? Em aulas anteriores vimos que uma porcentagem nada mais é que uma fração de denominador 100 e é representada pelo símbolo que você vê na tela. Por exemplo, 70% é equivalente a fração de numerador 70 e denominador 100. Outro exemplo, 45% é equivalente a fração de numerador 45 e denominador 100. Ei, você aí, você está com seu material Rio Educa em mãos? Sim, vamos ler juntos o texto da página 24. De acordo com os dados registrados pela Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura do Rio de Janeiro, o perfil dos casos confirmados do novo coronavírus no primeiro mês de ocorrência no Brasil mostrou que os sinais e sintomas clínicos mais comuns em pacientes hospitalizados foram febre, 81%, tosse, 80%, coriza, 31%, dor de garganta, 26% e dispineia, também 26%. Esse texto é da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro e é um texto de maio de 2020. Bom, vamos focar nessas porcentagens que aparecem no texto. Sabemos que 81% é equivalente a fração de numerador 81 e denominador 100. E 80%? Bom, é equivalente a fração de numerador 80 e denominador 100. E 26%? E 26%? É equivalente a fração de numerador 26 e denominador 100. 31% é equivalente a fração de numerador 31 e denominador 100. Bom, vamos focar apenas no 26%. E vamos imaginar que tivéssemos apenas 100 pessoas. O que significa 26%? Bom, significa que dentre essas 100 pessoas, 26 tiveram o sintoma em questão. Até aqui, tudo bem? Agora, vamos falar sobre pesquisa estatística. Você sabe o que é isso? Bom, vamos ver um exemplo e como usamos porcentagem nesse caso. O professor Gilberto fez uma pesquisa estatística na escola em que trabalha sobre a preferência musical dos alunos. Ao todo, 600 alunos responderam e cada aluno só podia escolher um estilo musical. Veja o resultado no gráfico abaixo. Eu sei, eu sei que o gráfico está pequeno. Então, vamos aumentá-lo. Bom, de um total de 600 alunos, 15% respondeu que prefere rock, 28% respondeu que prefere funk, 19% respondeu que prefere sertanejo, 15% respondeu que prefere pagode, 10%, 10% respondeu que prefere gospel e 13% respondeu que prefere outros estilos. Sabemos que, no total, foram 600 alunos que responderam a pesquisa, mas vamos imaginar, em um primeiro momento, que são apenas 100 alunos. 13% respondeu que prefere outros estilos. Isso significa que 13 desse total de 100 tiveram essa escolha. 10% respondeu que prefere gospel, ou seja, 10 do total desse 100 respondeu que prefere esse estilo. 15% respondeu que prefere pagode, novamente, significa que 15 desse total de 100 respondeu que prefere esse estilo. 19% respondeu que prefere sertanejo. Isso significa que 19 desse total de 100 tiveram essa escolha. 28% respondeu que prefere funk, ou seja, 28 desse total de 100 tiveram essa escolha. E, por fim, 15% respondeu que prefere rock, ou seja, 15 desse total de 100 tiveram essa escolha. Perceba que, dos 100 bonequinhos correspondentes às 100 pessoas que estávamos imaginando, todos foram pintados com alguma cor. E perceba que cada cor está sendo correspondente a um estilo musical. Hum, o que será que isso significa? Vamos ver mais pra frente no final da aula. Mas o total de 100 alunos não são 100 alunos, são 600 alunos. E, quando falamos em porcentagem, essa porcentagem deve ser calculada em cima de algum valor. E, nesse caso, é sobre o total de alunos, que são 600 alunos. Temos que calcular, então, 13% de 600, 10% de 600, 15% de 600, 15% de 600, 19% de 600, 28% de 600 e 15% de 600. Vamos começar com os outros estilos. Para isso, vamos calcular 13% de 600 alunos. Vamos, primeiro, lembrar que 13% é o mesmo que a fração 13 sobre 100. E, sempre que queremos calcular uma fração de um número inteiro, multiplicamos a fração por esse número inteiro. Então, vamos multiplicar 13 sobre 100 por 600. Para facilitar as contas, vamos colocar um denominador 1 abaixo dos 600. Lembrando que toda fração é uma divisão. E 600 dividido por 1 é igual a 600. Lembrando que, para multiplicarmos duas frações, multiplicamos numerador com numerador e denominador com denominador. Ficamos, então, com 13 vezes 600 sobre 100 vezes 1. Resolvendo as operações, temos 7.800 dividido por 100, que resulta em 78. Ou seja, 78 alunos responderam que preferem outros estilos. Vamos fazer a mesma coisa para calcular a quantidade de alunos que escolheu Góspel. Temos que calcular 10% dos 600 alunos. Para isso, vamos colocar 10% na forma fracionária. Para facilitar os cálculos, vamos colocar o denominador 1. Lembrando que toda fração é uma divisão. E 600 dividido por 1 é 600. Para multiplicarmos duas frações, temos que multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Ou seja, 10 vezes 600 sobre 100 vezes 1. Ficando com 6.000 dividido por 100, cujo resultado é 60. Ou seja, 60 alunos escolheram Góspel como estilo musical favorito. Vamos repetir o mesmo raciocínio para pagode. Sendo que agora vamos calcular 15% de 600. 15% é o mesmo que a fração 15 sobre 100. E vamos multiplicar por 600. Para facilitar as contas, vamos colocar o denominador 1. E agora multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Ficando com 15 vezes 600 sobre 100 vezes 1. 15 vezes 600 é igual a 9.000. 100 vezes 1 é igual a 100. E 9.000 dividido por 100 é igual a 90. Isso significa que 90 alunos escolheram pagode como estilo musical favorito. E para sertanejo, você já sabe o que temos que fazer? Temos que primeiro transformar 19% na fração 19 sobre 100. E multiplicar por 600, que é a quantidade total de alunos. Bom, para facilitar as contas, vamos novamente colocar o denominador 1. E agora multiplicar 19 por 600 e 100 por 1. Perceba que estamos multiplicando numerador com numerador e denominador com denominador. Bom, 19 vezes 600 é igual a 11.400. 100 vezes 1 é igual a 100. E 11.400 dividido por 100 é igual a 114. Perceba então que 114 alunos escolheram sertanejo como estilo musical favorito. Vamos fazer a mesma coisa para funk. Calcular então 28% de 600. Transformando 28 na forma fracionária, temos 28 sobre 100. E vamos multiplicar por 600. Você lembra que vamos colocar o denominador 1 para facilitar as contas. E multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Ou seja, 28 vezes 600 sobre 100 vezes 1. Resultando em 16.800 sobre 100. Isso significa que 168 alunos escolheram funk como estilo musical favorito. Vamos analisar novamente o gráfico. Você lembra dele? Será que calculamos todos os valores que precisamos? Hum, não. Perceba que ainda não calculamos a quantidade de alunos que escolheu o rock como estilo musical favorito. Mas perceba que a porcentagem correspondente a esse estilo é a mesma da porcentagem correspondente a pagode. Será então que precisamos repetir o cálculo ou podemos simplesmente repetir o resultado? É isso mesmo. Podemos simplesmente repetir o resultado. Isso significa que, assim como o pagode, 90 alunos escolheram rock como estilo musical favorito. Vamos analisar os dados que encontramos até aqui, através da tabela que você vê na tela. Na coluna do meio, temos os valores na forma de porcentagem. E na coluna da direita, temos os valores em quantidades. A quantidade de alunos que escolheu cada um dos estilos musicais. Vamos somar cada uma das colunas. Na coluna correspondente às porcentagens, encontramos 100%. E na coluna correspondente às quantidades, encontramos 600. Isso mesmo, 100% representa o todo, ou seja, a quantidade total de alunos que respondeu à pesquisa. Na aula de hoje, estudamos o que significa uma porcentagem, o que é uma pesquisa estatística e como calcular porcentagem através dessa pesquisa estatística. Ah, importante! Esse conteúdo vocês também encontram no seu material Rio Educa. Foi muito bom estar com vocês em mais uma aula. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima!